Se você quiser, por exemplo, comer hambúrguer, um milkshake, uma torta e uma batata frita, você pode comer isso, mas você tem que fazer você mesmo. Cozinha deveria ser alfabetização em todo mundo, deveria saber cozinhar, porque o alimento é uma das coisas mais importantes da vida. Bem-vindos agora pela última vez, esse é o último episódio da temporada de Pipoca and Chill. E pra isso, obviamente, que eu tinha que trazer uma lista muito especial, que vai ser as minhas 5 séries favoritas gastronômicas. Sim, demorou, mas chegou. Hoje vamos fazer uma lista com as minhas 5 séries favoritas de gastronomia. Então, essas 5 séries, obviamente, não são séries ficcionais, então não tem uma história que nem as outras listas que eu fiz aqui. São séries mais documentais, ou de reality show. Vamos começar essa lista no quinto lugar, com Chef's Table. Chef's Table, eu acho, eu tenho pra mim, que foi uma das primeiras séries de gastronomia que a Netflix fez e que deu um start em várias outras. Então, Chef's Table é uma série não sequencial, ou seja, cada episódio é fechado nele mesmo, que a gente acompanha um grande nome da gastronomia. Desde o começo dele, a infância, a história dele familiar, até a entrada dele no mundo da gastronomia e o desenvolvimento dele nesse universo. Esse programa fez tanto sucesso que ele tem alguns spin-offs, então a gente tem uma temporada de Chef's Table, que é só de pâtisserie, que é só de sobremesa, e tem uma outra temporada que também é toda passada na França. Tem também o episódio do Alex Atala, obviamente, que é o único chefe brasileiro que participou. Além de mostrar a história dele pessoal, de como ele entrou na cozinha, porque ele acabou entrando na cozinha um pouco mais velho e tal, tem toda a relação dele com a Amazônia, o que é uma coisa muito especial pra mim, porque eu sou da Amazônia, e de como isso mudou a carreira dele como chefe. Isso que eu acho muito legal dessa série, porque você entende de onde a pessoa veio, qual o processo criativo dela e tudo que ela teve que passar pra chegar onde ela chegou. Então, se você nunca assistiu, super recomendo The Chef's Table. Vamos lá, então para o quarto lugar, temos uma série que é queridinha de todo mundo, que é da gastronomia, da cozinha, enfim, porque ela, na verdade, é baseada num livro que é Cooked. É uma série que só tem uma temporada e só tem quatro episódios, e esses quatro episódios são divididos entre os quatro elementos. Então, a gente tem o episódio do fogo, do ar, da água e da terra. E aí, ele fala da relação humana com a comida mesmo, e de todo o que envolve o processo de cozinhar, o que é muito fantástico e muito interessante. Por mais que você seja uma pessoa que talvez nem goste de cozinhar, ou que pense que, ah, eu não tenho aptidão nenhuma e tal, é interessante como um documentário mesmo, tem uma reflexão que ele faz na série que mudou muito a minha vida, que eu acho muito legal, que ele fala assim, ah, se você quiser, por exemplo, comer um hambúrguer, um milkshake, uma torta e uma batata frita, você pode comer isso, mas você tem que fazer você mesmo. Então, se você pensar que você tem que fazer você mesmo todas essas coisas, você não vai comer mais essas coisas. Então, eu acho que é muito interessante como ele fala, como a gente mudou essa nossa relação com a comida e com a relação de cozinhar, pega muito num ponto que, pra mim, pessoalmente, é muito importante, que eu acho que cozinha deveria ser alfabetização em todo mundo, deveria saber cozinhar, porque o alimento é uma das coisas mais importantes da vida, e por isso, o número 4 da minha lista é cozinhar. Então, no número 3, temos uma série que eu acho que é pouco conhecida, mas que eu adoro de paixão, que chama Somebody Feed Phil. E ela tem uma curiosidade, porque o Phil, que é o apresentador, né, o personagem principal aí dessa série, ele é o criador daquela série, Everybody Loves Raymond, então ele não é uma pessoa da gastronomia, ele é um comediante, ele é um escritor, só que ele é apaixonado por comida, ele é apaixonado por viagem, e nesse programa ele junta essas duas paixões, e ele vai nos lugares dele favoritos e tal, alguns lugares que ele já visitou, alguns lugares que ele nunca visitou, e vai provando essas novas comidas. Então, o bacana dessa série é isso, porque não é um cara que é um chefe, ou um especialista e tal, e, obviamente, como ele é um comediante, ele é muito bem-humorado, eu acho legal o ritmo da série, de novo, pra você que talvez não seja a pessoa que mais ame, assistir coisas de gastronomia e de comida e tal, vale a pena dar uma olhada nessa série, porque ela tem um ritmo diferente, ela é muito divertida, ela é muito... uma série de entretenimento mesmo, e eu acho que você vai gostar, então por isso é o meu terceiro lugar. E no número 2, temos uma das séries, porque ele tem várias, de um dos meus chefes favoritos, que é o David Chang, que chama Breakfast, Lunch and Dinner, que ele chama famosas e atores de Hollywood e tal, que são amigos dele, porque ele é um cara muito popular, e ele vai, como diz o nome da série, ele vai tomar café da manhã, almoçar e jantar com essa pessoa. O primeiro episódio é com o Seth Rogen, que eles vão pra Vancouver, e eu não sei se é no segundo episódio, enfim, não me lembro agora, ele vai com a Kate McKinnon, que é uma comediante também, que ela é do Saturday Night Live, eles vão pro Camboja, e eu acho muito fantástico, logo num dos primeiros diálogos, ele fala pra ela, ai, por que você quis vir pra cá? Tipo, a gente te mandou um e-mail perguntando, aonde você quer gravar? Então ela podia ter escolhido qualquer lugar do mundo, e ela escolhe o Camboja, que é um lugar que eu, pessoalmente, tenho um carinho especial, um lugar incrível, então é muito legal, porque você tem essa outra perspectiva do famoso, acaba sendo mais que um programa de entrevista também, mas tem esse lado da descoberta, da comida, de você ver a pessoa com um prato que ela gosta, que ela ama, que eu acho muito legal também, de você ver esse entusiasmo que as pessoas têm com a comida, por isso, esse é o meu segundo lugar, que chama Breakfast, Lunch and Dinner. E no número 1, eu não podia fazer essa lista sem falar dele, que pra mim é, tipo, quase um deus que eu amo de paixão, que é o Anthony Bourdain e o seu programa No Reservation, que é um programa que tá aí, ó, há muito tempo, originalmente era um programa da Discovery em parceria com a CNN, se eu não me engano, então ele tem uma pegada mais jornalística, mas o Anthony Bourdain, pra quem não conhece, é um chefe que ganhou uma notoriedade aí em Nova York no final dos anos 90, mas que teve uma carreira muito conturbada por causa de drogas e alcoolismo e tal, e aí depois ele teve essa nova fase da vida dele como apresentador. O programa é também um programa de viagem com comida, então ele vai em vários lugares do mundo, tem dois episódios do Brasil, em especial o que tá mais dentro do meu coração, obviamente, que é o episódio que ele vai na Amazônia, é claro, e é muito legal o episódio, ele vai e come maniçoba, e come todas as coisas, eu acho que ele tinha um jeito muito legal de falar sobre comida, porque ele pegava bem esse lado mais humano da comida, e trazia, tipo, a história daqueles ingredientes, como aquele prato aconteceu ali naquele lugar, ele sempre conversava com as pessoas locais e tentava entender o que tava se passando ali no mundo, naquele lugar do mundo, naquela hora, então eu tenho um carinho muito grande pelo Anthony Bourdain, que morreu no ano passado, retrasado, não lembro, mas pra mim ele é um dos grandes nomes aí da televisão de gastronomia, eu acho ele incrível, então se você nunca assistiu No Reservations, por favor assista, porque é incrível, por isso é o número 1 da minha lista. E obviamente não poderia terminar esse episódio sem falar desse lugar maravilhoso onde estou, que é o quê? A Taste Made, milhares de receitas aqui de todos os tipos diferentes, receitas rapidinhas pra você fazer na sua casa e não ter desculpa pra não cozinhar, o que é o mais importante, a gente tem que cozinhar, gente. E essa pipoca de hoje é uma pipoca deliciosa, maravilhosa, uma coisa brasileira, incrível, que é uma pipoca de doce de leite, se você quer aprender a fazer uma pipoca de doce de leite na sua casa, aqui embaixo tem o quê? Receita pra você aprender também. E é isso, agora eu vou comer. Até a próxima, a gente se vê, um beijo, tchau. Ai, meu controle.